Marco, a gente vai falar muito sobre os vencedores, sobre o Cold Rolls, sobre o McIntyre, a Rhea Ripley, o Sami Zayn, mas olha, talvez o maior vencedor de todos seja este senhor, este cidadão, o nosso chefe, Triple H, Paul Levesque. A WrestleMania número 40 foi toda dele, todo fim de semana dele, o Hall da Fama, o sucesso que foi sábado, o sucesso que foi domingo, o grande vencedor está aqui, Triple H. Sem dúvida, o grande vencedor, começando com a criação do NXT, onde surgiram nomes consagrados como Roman Reigns, Charlotte Baird, Rhea Ripley, a própria Bayley que conquistou o título, todos eles partiram do NXT, que foi uma criação do Triple H. E para a nossa enorme alegria, a segunda noite foi aberta para a esposa dele, Stephanie McMahon, que promoveu o Evolution, a Revolução Feminina, e trouxe também tantos nomes femininos de vários países para a WWE. Eu fiquei muito feliz com a Stephanie, porque trouxe para a WrestleMania o nome McMahon, que não pode ser exigido. E ela, na abertura da segunda noite, diz, esta é a primeira noite de WrestleMania do Triple H. Olha o barulho que fazem aqui os torcedores na Filadélfia, reconhecendo o que a gente estava falando, né? O sucesso que foi ao WrestleMania graças a ele. Triple H. AAA, 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 com um presente para você, integrante do nosso universo, a primeira hora deste Monday Night Raw será sem intervalos comerciais. Obrigado, Hunter, obrigado, Hunter. O agradecimento do nosso universo para a AAA. AAA. Agora é o seguinte, eu vim aqui para agradecer a vocês. Eu vim aqui para agradecer, porque 24 horas atrás, vocês deixaram alguma coisa muito especial no ar. E agora, eu posso dizer para vocês, foi a maior WrestleMania de todos os tempos. De todas as métricas possíveis, e tudo o que vocês disseram, foi a maior WrestleMania de todos os tempos. Então, eu vim aqui para dizer, obrigado. Obrigado. No sábado de noite, eu estive neste ringue, e dei as boas-vindas para todos na WrestleMania. E agora estou no ringue, para dar as boas-vindas a vocês, para vocês ao Monday Night Raw. No sábado, eu disse, bem-vindos ao novo tempo, nova era. A nova era que vocês fazem parte. Então agora, eu quero que vocês deem as boas-vindas ao homem que está nos liderando nessa nova era. Deem as boas-vindas ao novo campeão indiscutível universal da WWE, o American Nightmare, Cody Rhodes. Cody Rhodes. Uma jornada que teve seu capítulo culminante na WrestleMania. A realização de um sonho. Dedicar o título máximo para o saudoso pai, Dusty Rhodes. E aí vem, o filho que retornou à casa. Vencedor do Royal Rumble 2023 e 2024. Ele foi levado à WrestleMania pelo nosso universo. O agora campeão universal e da WWE, Cody Rhodes. Fechou a WrestleMania de uma maneira excepcional, espetacular ontem, o Gold Rhodes. Como disse o Tripolete, é o começo de uma nova era e Cody Rhodes é o homem que vai dar esse pontapé inicial a essa nova era. E ao mesmo tempo, um reinado histórico que a gente viu terminar ontem o reinado de Roman Reigns. E se tivesse alguém, pelo menos na minha opinião, Marco Mais, que merecesse terminar o reinado de Roman Reigns, é esse homem aqui, Cody Rhodes. Uma noite que foi marcada por forte emoção, Cody Rhodes, finalmente, carregado pelo nosso universo, chegou aí, ao topo da montanha, como nosso novo campeão universal e da WWE. E junto a você, Roberto, no reconhecimento ao grande campeão que foi Roman Reigns, certas desavenças, certas coisas, discordei com a atitude do Bloodline, mas é inegável que ele carregou com honra e muito talento a nossa companhia por mais de 1.300 dias como campeão Roman Reigns. Obrigado. Aliás, durante a coletiva de imprensa, o Cody Rhodes, que fez vários elogios para Roman Reigns, disse, olha, ficarei feliz se eu for metade do campeão que foi Roman Reigns. Presidente, Triple H, apertando a mão do Cody Rhodes, que nem dormiu essa noite. Com certeza, como é que vai dormir com tanta adrenalina, tanta emoção? Terminou o sonho que ele disse que ia terminar. Ele não pôde dar o título para o pai dele em vida, mas entregou simbolicamente para a mãe dele. Tivemos a oportunidade, Roberto, não sei se as nossas câmeras vão captar, o Cody Rhodes está usando um relógio de ouro. Ele, o pai dele, Dustin Rhodes, em um momento de dificuldade econômica, uma vez penhorou o relógio de ouro para pagar a escola dele e do irmão. E ontem à noite, Triple H e a direção da WWE, logo após a conquista, presentearam ele com um relógio de ouro igual ao que tinha o pai dele, Dustin Rhodes. Mas o mais importante, mais valioso do que ouro é esse grito, o grito no nosso universo. Cody, Cody, Cody. Você merece, você merece agora. É o que grita o público. Dunda, um grito que está sendo ecoado no Brasil e em 180 países. Você merece, Cody Rhodes. Antes de deixar o ringue, eu quero dizer parabéns. Como eles disseram, você realmente merece. Eu quero dizer parabéns por trazer o ringue para um dos pontos incríveis de todos os tempos do Roman Reigns. E para o relógio, provavelmente, o que eu sei, é o maior campeão de todos os tempos. E com a primeira noite como campeão, mais uma vez com o...